Falou mito, não é mais. Agora ele é somente Astatilin. Caiu e morreu. É, exatamente. Quando ele não tá atirando em brasileiro, é nosso ídolo. Quando ele tá atirando, a gente tira esse título dele. A equipe da futebolística tinha um caminho a andar até a próxima safe e se espotou ali, atirando nas costas. Agora só tem o Raoom. Raoom. Que isso, cara? Raoom. Raoom. Não tem nem como curar. Vai o 9x7, perde mais um jogador. Fica só o Jay na parte superior, no meio da Atom. Navi na costa, tomando bala também. Sendo eliminado pelo Choco. Navi pegando o sexto lugar, com seis eliminações. Vai de lobby, top 5 definido. Petão e Ryze dominando com os quatro jogadores de pé. Chamou, né? Pra Atom isso é ótimo, né? A Atom fica de pé, Navi já caiu. Cadê o... Ah, o Ryze tá bem. Também já foi de ralo. Então, pra Atom é o mundo ideal, que é o povo que briga lá. Tranquilo. A Lucardi já conseguindo aquela bala pra cima do Cardi. A bala quente, o espregozoso. Minas, minas, puxão. Fala dele. Fala que ele é o Cardi brasileiro aí, cara. E a equipe do Besiktas, que tá por ali, que a gente não tinha falado o nome até agora. O Cardi brasileiro. Não, tá vendo? Não, eu nunca pulo nada. Tava todo mundo enfiado num buraco, tipo tatu. O importante é pontuar, meus amigos. O que é isso, velho? Agora eles aparecem, inclusive, com três jogadores vivos ainda. Pega os dois. Vai. Nesse endgame, Milus, vencendo o Mufasa. Nossa senhora, você tá caer, põe lá na... Opa, opa, olha a granadinha. Trabalho do Mufasa por aqui, vai avançar pelo lado esquerdo. Enquanto isso, o Nunes vai estar próximo. Tenha benção, ganha, Mufasa. Tem que cozinhar um pouco mais aqui, jogar ela bem rente à montanha. O Nunes tomou bala do outro lado. De novo! Não tem nada a ver com nada. Mufasa deitou, vai ser ruxado. Agora o Mufasa pegou primeiro. Vai tentar pegar o Choco. O Choco recuou em choque. Não, velho. O Choco recuou em choque. Porque o Mufasa caiu. O Mufasa tomou. O Mitch também tá tomando. A situação da Ryze é complicadíssima nesse momento. Tem um jogador de pé, só a Ryze. O Jay vai tentando contabilizar a eliminação. O Garrix é o último jogador. Enquanto isso, enjoy. Vem por ali. Garrix vai abrindo pelo lado esquerdo. Vai na direção da Mufasa. Jogador da X7, o Jay, tá por ali ainda. Contabiliza a eliminação do Nunes pro Cups. Jay vai marcar. O Garrix chegou. Vai conseguir levantar pelo menos o Mufasa. Que a Ryze vem com dois jogadores nesse endgame. importantíssimo. É um top 4 na primeira queda de hoje. Nove jogadores vivos. O que é que eu fiquei puto? Deram o cu. Deram o cu, velho. A vantagem numérica. Tava com os quatro vivos. Tinha que atrapalhar o nosso puxadão, né? Um caído. Ah, não, velho. Mas tá dando pra levantar. A Mufasa tá de pé mais uma vez. Temos dois jogadores brasileiros. Meu, muito bacana. O Mufasa levantou. Do jeito que ele levantou, ele caiu. Do jeito que ele caiu, o Garrix foi de ralo também. Na sequência, nove eliminações. Quarto lugar pra Ryze. Pega um top 4 importante. E aí, na sequência, vem a grande disputa, né? Pittsburgh Knights, X7. E bezitas nesse endgame dessa primeira partida pra vocês. O Zenox já vai abrindo o flanco pelo lado direito. Vamos ver o Jay. Pega o spray do Cubs. O menino é genial, né? Pode falar o que for. Só tinha um cara da X7 marcando o Nets. Fácil, fácil. Senão se não ganhar da partida. Tem que chamar o Pai Carrilho, porque o cara é bravo. Vamos ver se a Pansof Zenox. Pega o spray agora. Aproveitando aqui o terreno. Tem proteção da montanha. Enjoy já tá no chão. Os últimos jogadores a avançar. X7 cai em terceiro lugar. A equipe do Bezitas tá numa situação complicada. Enjoy já vai sendo eliminado na sequência também. Dois jogadores. É um trecho dos dois gostoso. É um trecho dos dois muito favorável. Olha o Cubs. Olha como o cara pensa rápido e pensa antecipado. Ele já tá centralizado já na negativa. O cara é diferenciado, Pertão. É o nosso Carrilho que manda muito bem, mas não tem, né? Carrilho é Carrilho. E a gente vê se a Endgame... Ué, do nada. É o nosso Carrilho. É o nosso Carrilho, mas Carrilho é Carrilho. Carrilho é Carrilho. Eu achei que ele ia mandar um... É o Carrilho é DNA, tá ligado? Sim. Mas acho que ele quis fazer as comparações. Ele pensou melhor e falou... É, não. Não é, porque Carrilho não tem como comparar. É, não. Tirar todo o campo de visão e de posicionamento dos outros jogadores. Ele foi no drop, hein? Ah, Cubs. Boa, pegou a W. É isso, Cubs. Faz a boa com a W. Podia mandar um triotinho nesse final aí, só pra dar aquele brilho, né? Interessante esse posicionamento do Cubs. Esse barulho de fundo aí é eles, os estagiários, ele colocou o outro. Ele colocou na música, né? Ele já tá posicionado. Agora é só fazer um avanço ali, pra cima dos últimos dois jogadores. A Pittsburgh vinha de um quarto lugar na tabela geral. Vai me dar copyright. Tá indo muito bem nessa primeira queda aí, pra tá brigando por esse top 1. É, fica desmonetizando em minha live essas músicas aí. Vão ver. Tela dividida pra vocês em três. Som, HP e Recent. Recent cobrindo um banco. Aquele, aquele bagulho que você reagiu lá provavelmente. Centralizado o Xenox e Alucard fazendo ali o triângulo. Fazendo o tridente do capeta. São três pontas, protegendo contra dois. Desmonetizando lá. Vamos ver o trabalho. Do lado do copyright pra mim. Então provavelmente você viu em live e ele deu copyright na tua live inteira. Sim, sim. O monetizou a live inteira por causa disso. Já apareceu pra mim. Uma nocada muda tudo. Aí é foda, né? O Gás, se eu tô enxergando bem, deve bater primeiro. Nos jogadores do Besiktas e a granada agora pegando uma granadinha do Xenox ali pra cima do Recent. E o Cups também tomando uma granada. Você vê que o Xenox já se junta ao Cups. Mais centralizado aproveitando aquela negativa bem pequenininha que tem de frente pro drop. Momentos finais aqui o Alucard ficando um pouco mais alto. O Valvão falando do Neymar. Neymar nem tá no jogo. Ele tá no Neymar. 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 Ele tá no Neymar, não. Ele tá no Neymar. Não. Sona HP por aqui marcando. Vamos ver o Xenox. Agora vai trabalhar o Molotov. Põe o Molotov. Recent. Tá sendo pressionado. Tá pegando fogo, bicho. Situação complicada do Recent. Tá por ali. Xenox já vai puxar o veículo. Recent tá no chão. A Pittsburgh Knights vem grande. Vem gigante. Pra primeira partida do dia. Pra primeira vitória. Mele mereceu. Finaliza ele. O Xenox se emocionou. Foi querendo voar que nem um bobo. Não conseguiu aqui. Meu Deus, que veio a Nice perder. Amor. Ia faltar o Coopz. Não consegue. Ia faltar o Coopz. Eu tava torcendo aí. Se ele mata esse cara, ia faltar quem, velho? Ia faltar o... Pra primeira vitória. Quem tava rujando... Nossa, ia faltar o NoCard, velho. Ele ia ganhar. Ele ia ganhar, velho. Se ele mata o Xenox, o Coopz, ele ia ganhar. Não conseguiu aqui o Voadora. Olha só o HP. Já tirando a vida do Coopz. Não consegue. Jogou bem, menino. Jogou bem e a P.K. jogou mal. Na primeira de hoje. Pittsburgh Knights pega o primeiro lugar. Muito bem jogado. Com 11 eliminações, pessoal. E a gente teve a BJK com...